Olá, tudo bem? Eu sou o Victor Hugo, ele é especialista no corte CXC. Ele vai nos apresentar uma máquina e um projeto que a gente vai colocar em nosso carro realizado. Oi pessoal, isso é nosso novo equipamento de corte CXC. É sua primeira opção de corte, né? Chamada Grossman HD. Nela nós vamos cortar o símbolo da ESAB, que vai ser inserido na guitarra e os três viés desse projeto que o corpo está desenvolvendo aqui dentro. Então nós vamos cortar nesse equipamento o símbolo da ESAB, onde é um símbolo vazado. Como vocês podem ver, esse símbolo foi desenvolvido, foi feito o desenho em um AutoCAD. A gente insere via pendrive para o equipamento, passa por um só o PSAB, entra no equipamento via pendrive e aí a gente vai cortar aqui na chapa, né? Então aqui está programado e nessa chapa será meio forte, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.